Olá pessoal, eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas, Morar na Espanha. Olá, tudo bom? Eu sou a Carla. E hoje nós vamos fazer finalmente... Um tour pelo nosso apartamento. Isso, nosso novo apartamento. Vocês já viram o tour do primeiro apartamento. Foi o apartamento que nós moramos quatro meses, em Cidade Real. Se você não viu, eu vou deixar linkado aqui o card para vocês poderem ver esse primeiro apartamento que nós moramos. E já faz dois meses que nós estamos morando em Poblet. Mas finalmente vocês vão poder ver o tour do nosso novo apartamento. Espero que vocês gostem. Se já está inscrito, obrigado. Se não está inscrito... Se inscreve, dá um like e compartilha. Muito bem, entrando em casa. Isso aqui é um pequeno hall de entrada que a gente tem. Aqui eles chamam isso de... Você lembra? Recebidor. Aqui a gente tem só uma porta aqui à esquerda. Por favor, Carla, faça as honras. Aqui abrindo, o que é aqui, Carla? Aqui é o último quarto do Nalaneuza. Isso, minha avó morava aqui. E agora virou um escritório para o Marcos, barra... Para gravar música... Estúdio. Barra estúdio, barra tudo. Então, minha avó morava aqui, mas aí ela não se acostumou. Então, ela acabou indo para um apartamento. Logo, a gente vai fazer o tour do apartamento dela. Minha avó está no Brasil. Ela foi visitar a família ali. Então, aqui eu tenho o nosso escritório, onde a gente sobe os vídeos do canal. E agora eu estou subindo um vídeo também para o meu canal de covers. Aqui virou um quarto de visitas, né? Quem vier nos visitar aqui, vai dormir aqui. Ali está meu violão. As nossas malas. Isso aqui é um quebra-cabeça que a Ana Clara e eu estamos montando juntos. Que dá um trabalho. E os veículos das meninas. O guarda-roupa que estava aqui, eu dei no quarto das meninas. Exatamente. E aqui, nessa janela... A gente gosta muito que essa janela aqui, ela isola bem a temperatura e som, né, Carla? E é interessante que todas... E a luz do sol também. E a luz do sol. Porque aqui, ó. Todas as janelas têm essa persiana de correr aqui. Que você fecha. Você pode deixar com os furinhos para entrar a luz. Ou fechar total. E aí, isso aqui, durante o dia, você pode dormir um pouco mais se quiser. E não entra luminosidade, né? Isso é muito bom. E isola do frio também. E aqui fora, dá para um... Um quintalzinho que a gente tem aqui, compartilho, porque ali é o do vizinho. É dividido por essa baia aqui de metal e vidro. E logo a gente vai comprar uma mesinha, comprar uma churrasqueirinha, né? Para colocar aqui, fazer uma barbacoa. Ali fora é o aquecedor. Vocês já vão ver, já. Então, esse é o primeiro cômodo da casa. E aqui nós temos algumas janelas. Essa janela aqui é a janela do banheiro. Ali é a janela da cozinha. E ali é a janela do meu quarto com a Carla. Ou do meu quarto com a Carla, do nosso quarto, do quarto da Carla comigo, enfim. Vamos para o próximo cômodo. Então, partindo aqui do hall de entrada, do recebidor, nós temos a porta que dá acesso aos outros cômodos. Ali tem uma menininha correndo ali no fundo. E aqui nós temos a primeira porta da casa, que é o nosso... Banheiro master. O nosso banheiro principal da casa. Então, aqui nós temos o bidê, que é clássico. Todas as casas aqui na Espanha tem. O meu mapa tem. Um espelho. Aqui a pia. Aqui nós temos o calefator, que é o aquecedor da casa. Cada cômodo tem um desse aqui. Um móvel aqui. Esse móvel nós compramos. Ele não veio com a casa. E aqui nós temos a cortina e o nosso... A nossa banheira. A outra casa que nós morávamos não tinha banheira. Tinha só o prato de ducha. Esse aqui é legal que você pode escolher verter água por aqui, para encher a banheira. Ou... O chuveiro. Você coloca o chuveiro. E é uma delícia, porque a água aqui é aquecida por gás. Tem a caldeira. Então, sai quentinha a água. E aqui, aquela janela que nós mostramos. No banheiro que dá acesso aqui ao mesmo quintal que nós mostramos para vocês. Esse é o banheiro principal da casa. Né, dona Carla? Você gostou do banheiro? Eu amei. Eu também gostei. Muito bem. Então, já conhecemos o banheiro. O recebidor. E o quarto de... De portas. Próxima porta. Olha, tem uma foquinha ali. Próxima porta. Próxima porta. É a nossa cozinha. É a nossa cozinha. Olha lá, foquinha dançando. E aqui temos a nossa cozinha. Quando nós chegamos, essa geladeira aqui estava naquele canto. Então, você tinha mais espaço aqui, né? Para a locomoção. Não tinha essa mesa. Essas duas mesas não tinham, não vieram com a casa, nem os banquinhos que estão ali. Nós ganhamos essas duas mesas aqui, de um casal de amigos nosso. E nos veio bem porque aí nós colocamos. Compramos o forno, que não tinha o forno. Ganhamos essa fritadeira aqui. Compramos o micro-ondas. Então, está ajeitadinho assim, ó. Geladeira. Geladeira já estava... Quando nós alugamos a casa, muitas das coisas já vieram, né? O interessante é que a geladeira é em cima. E embaixo, o freezer separado por gavetas. Certo? Aqui embaixo nós guardamos água. Aqui nós compramos água de galão. Tem a coifa. Aqui a vitrocerâmica, toda eletrônica. É bom e não é, né, Carla? É. Eu estou acostumado a cozinhar com fogo. Eu prefiro fogo. Eu prefiro fogo, né? Mas o interessante é que você tem algumas funções. Você pode programar o tempo de coxão. Então, é interessante. Olha o tamanho dessa gaveta aqui, ó. Olha o tamanho dessa gaveta. A gaveta é boa também, né? É, os armários são bonitos, são bons. A única coisa que, para mim, eu acho que deixou a desejar que não tenha muito armário na parte de cima. É, faltou um pouco de armário. Mas poderiam ter feito aqui na construção da casa mais armários, né? Mas, enfim, tá bom. Nossa cafeteira. Pagamos 32 euros nessa do Otchegusto. E veio duas caixas de cápsula, né? A pia com duas cubas. Ah, e um detalhe interessante, ó. Todas as gavetas e portas aqui da cozinha, você pode... Ela não bate. É fechamento progressivo que fala. Opa, tem que se empurrar com força, não vai, né? Aqui também, ó. Ó. Olha que chique, hein? Ou seja, não. Você pode estar atarefado, cozinhando e... Ou também pode estar nervoso e quer bater e não bate. Não bate, não dá pra bater. Esse é o mal. Esse é o mal. Se você está nervoso e quer bater a porta... Não dá. Não dá. Aqui os nossos utensílios e... Minha mini... Mini lavanderia. Então aqui nós temos a máquina de lavar, já veio com a casa. Esse imóvel nós compramos pra guardar aqui produtos de limpeza, guardar algumas... Tranqueiras. Tranqueiras. Pra não molhar, né? E aqui é a nossa área aqui, onde nós vamos pôr a churrasqueira. Ó, hoje está um dia bonito, céu bem azul. Não está muito frio hoje. E lembrando, pessoal, que aqui é um apartamento, hein? Então a minha mini lavanderia até que é grande, porque a maioria dos apartamentos... São pequenos, né? A máquina de lavar fica dentro da parte da cozinha. Ah, sim. Isso é um ponto positivo. A maioria dos apartamentos aqui, casas, a máquina de lavar, por costume dos espanhóis, até na Europa como um todo, fica na cozinha. Então essa é uma vantagem. Vamos para a próxima, Carla? Sim. Então voltando ao corredor. Outra porta aqui. E aqui nós temos a foca patossa de novo. Você quer aparecer dançando? Estão dançando. Estão dançando. E aqui nós temos um pequeno lavabo, banheiro social, onde nós temos outro espelho. E aqui nós temos... Esse móvel era para ele encaixar aqui, mas eu comprei medida errada. Ele não alcança, né? Então a Carla encaixou aqui, porque ele não alcança na parede e aí não fica firme. E esse é o outro banheirinho que nós temos aqui, guardamos uma tábua de passar roupa aqui. Outro calefator pequeno. Então esse é um banheiro social. E aí nós voltamos para o corredor, encontramos a foca patossa de novo. Tem que dar dinheiro e dançar? Dá dinheiro e dança então, Carla. Eu danço, mas dinheiro eu não tenho. Vai. A gente já vai mostrar o seu quarto. Dá dinheiro e te mentira. Aqui a gente decorou com os quadros que nós ganhamos e aqui a porta do nosso quarto. Então entrando, nós temos aqui o quarto do casal. Uma cama. Tem que ter a cama, lógico, né? Criado mudo. Outro criado mudo ali. Aqui a vista da janela para a mesma área que nós mostramos para vocês. Um espelho, um ventilador. Isso aqui como chama, Carla? Uma cômoda, né? Uma cômoda. Um armário. Um armário até que tem um espaço razoável, né? Muito bem. E esse é o quarto do casal. As luminárias. A nossa cama. Ah, sim. A nossa cama, quando nós entramos aqui alugado, né? Ela não veio com essa cama baú, que chama canapé. Ela veio com o sommier. Que é um estrado de ferro. É muito ruim, é horrível. É, é uma estrutura metálica, né? São as patas de metal. E não é bom, porque não dá estabilidade. É ruim. E aí a gente comprou esse aqui. É uma cama box. Levanta para nós aí, Carla. Olha que beleza. E agora a gente tem espaço extra para armazenar as coisas. Então foi bom. E nós pagamos 149 euros na cama box. 149 euros. E é muito boa, né, Carla? E o bom é que combinou perfeitamente. Com os móveis. Nós que escolhemos esse aqui, o móvel, e casou perfeitamente com a cabeceira da cama. Então tá aí. Agora, próximo cômodo, quarto das meninas. Quarto das meninas. Só só. Primeiro. Opa. Abre para nós a porta do seu quarto. E ali tá a Ana Clara. Então esse aqui é o quarto das meninas. Tem aqui a mesinha, para as meninas brincarem. A mochilinha de popota, da Lívia. Um balão da Sky, que a Lívia ganhou, né? Tá quase murchando. Aqui é o guarda-roupa da Lívia, os brinquedos da Lívia ali em cima. Aqui tem essa estanteria com os pelutes, da Ana Lívia. Estanteria com os Star Wars da Ana Clara, né, Ana Clara? E aqui são as duas caminhas das chicas. E, mais uma vez, nós temos aqui outra janela com o mesmo sistema. E aqui a vista do quarto das meninas. Acho que é mais bonito do que tem daqui da casa. Pois é. Aqui é uma vila muito tranquila. Deixa eu abrir a janela aqui, para vocês verem. Muito calmo, não tem barulho. E é isso, esse é o quarto das meninas. Tem uma sapateira aqui. Tem o guarda-roupa bagunçado da Clarinha, que a mãe não quer que mostre, né? A mãe não quer que mostre a baguncinha da Tata, né? O meu tá arrumado, vou mostrar o meu. O seu tá arrumado? Vamos ver, vamos ver se tá arrumado mesmo. Ah, do maior até que tá. Abre ele, abre. É, tá, tá bom. E, por fim, nós temos a sala. Aqui eles chamam de salão comedor, né? Salão comedor. Então, nós temos a mesa. A sala de jantar junto com a sala de sala. Exatamente. Calefação da sala. Aqui são dois calefatores. Tem um aqui e o outro tá atrás daquele sofá. E aqui é a mesa. O legal dessa mesa aqui é que ela... Vamos mostrar aqui. Como faz aí, cara? Ela é pra seis lugares, mas pode transformar para oito lugares. Acho que já deu, amor. Não, quase. E aí você ajeita ela. Isso. Exatamente. E aí você tem uma mesa maior pra convidar mais pessoas pra casa, né? Então, aqui tá o salão comedor. Aqui é a nossa sala. Essa TV não veio aqui. Veio uma pequena. É. Não, era grande, mas era de tubo. Então, nós trocamos e compramos essa TV. Ó, aqui é a nossa... O nosso rack, o móvel da sala. Os livros que eu gosto de cozinhar. Então, tem alguns livros aqui de cozinha. Nossos vinhos. Alguns são presentes, né, cara? Sim. E é isso aí, pessoal. Essa é a nossa... O nosso apartamento aqui. E esses sofás são muito conjuntáveis. Esse sofá é uma delícia. Disputa bem com a cama, né, Carla? Disputa bem com a cama. E aqui nós temos uma mini sacada. Mini, mini mesmo. Bem pequenininha. Não dá pra sentar, mas enfim. Tem uma sacadinha aqui, ó. Nem dá pra gente colocar uma... Olha esse tamanho, essa cara. Nem dá pra gente colocar uma meia daqui, nem comer aqui. Comer é que dá. Só sentar no degrau aí, ó. Tem. Né? Só que não pode colocar nem cadelas e nem maneta. Então é isso. O piso aqui, Carla, tem mais ou menos 120 metros quadrados, né? Lívia, vem pra dentro, meu amor. Vou ficar aqui. Vai ficar aí? Tá. E nesse piso de 120 metros quadrados, nós pagamos... Quanto você acha que nós pagamos de aluguel? Põe aí nos comentários. Quanto nós pagamos, Carla? 350. 350 euros. É verdade que você acha que nesse pueblo, inclusive, aluguéis mais baratos. 250, 200. Mas enfim, eu acho que vale bastante a pena pelo tamanho que é o apartamento. É um apartamento confortável. A calefação funciona bem. Sim. Esquenta bem o apartamento. Então é isso. É isso. Esse é o nosso novo apartamento. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal. E o que eles têm que fazer, Lívia? Assiste até o final quem não assistiu. Quem não assistiu até o final tem que assistir até o final, né? Então agora o que a gente vai falar pra eles? Tchau, tchau. E até a... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.